Vamo lá meus cria, cachorro do mato, cogumelo, acelera em! Bora! Vai meu brother, pega no cu! Não entendi o que cê falou, como é amigo? A Raze, nossa, tem que ser a melhor do jogo! No mínimo da Raze, pelo amor de Deus! Mas eu tô falando da Raze! Não, não, não faz, ele, ele não trabalha sob pressão. Tem que quebrar o pote aqui ó, pra dar sorte aqui ó, os três pontos. Quebra aí. Bombinho na fogo! Rapaz diabo, Styper tá no ar. Diz e achou um alto! Vamo pro Betinho, Styper tá aqui no ar. Abre comigo, Raze! Tem cura, tem cura. Tem não, tem não, tem não. E tu, tem cura? Tem não, tem. Ah, recarregando! 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 俗peando o botão! Vira, 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 vira! Spike no chão! A, último jogador vivo! essa rei de lascar em como é porque nesse b bora não quebrar o pote vai ter que quebrar o pote aqui ó tem de foi nada que o cara falou nós tem que abrir tudo junto de pistolinha vem vendo vendo aqui com ela tá no ar boa tem aqui resta um ínimo 222 por isso que eu tô no eco bom tem cura não não é que não dá para comprar habilidade vou ficar fechado ali aqui boa cura meu amigo para que cura meu amigo cabe no chão ali eu vou abrir o bobo que nem doido aqui eu te espero eu que platô o o o o bumbum já foi negativo , tem um bom né putz um cara eu sem vergonha portal procura não era vai ter vai tá bom só também tem que achar a câmera que botou a câmera no lugar legal viu boa entrando um inimigo boa boa aí sem já o ar valeu selo cachoeira você pegou devolver minha pai que eu tava bem comigo pega minha pai que dá um maluco formal vamos tentar matar essa rede aqui na rua de novo deixa eu ir a rede só isso é claro cuidado que o doidinho tá jogando freste para todo lado deixa eu bagar acima e atiraram nela aí tá aí em casa eu vou lá para esse cara vem comigo vem comigo valeu e aí aqui mesmo vamos virar nós vamos pegar pegar lateral aqui portal bem ali vocês você quer vir aqui mesmo mano o portal vai 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 tem dois no bom dois no bom dois no bom o homem tava long aí tivesse uma doze ali cara eu acho que é o óculos que tá me confundindo calma aí você vai ver se eu não vou matar todo mundo eu vou eu vou carregar esse time irmão não tá nessa aqui bom pede aí alguém compra para mim por favor não toma não dá mole não não dá mole não 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 aí sossega aí você não matasse pelo menos um calma calma vai lá diz aí faltou aqui o que eu vou matar o maluco matou logo eu mais bonito do time costa 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 costas o último jogador vivo vixi lá ele tinha maluco céu matei seu agora sou eu e você que falou que você trocaram de mancada e não foi na hora de sumar oi agora já 30 aqui o bora 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 30 aqui ó e aí bora da minha spike aqui meu negócio esse cara tá arrumando brinco comigo faz hora já eles pegaram o direito eu acho que não não pegaram não eu tô com a spike olha essa olha lá tem gente ali olha a cura atrás dele eu achei cara tá contigo com ele com ele com ele tem dois 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 e aí o último jogador não vamos não vou mais B esquece bem que tá dando certo não pega a arma do corpo não 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 mata eles restam 30 segundos Bora abrir todo mundo junto aqui nesse banheiro ó que a reina vai tá aqui chegar lá na frente eu o outro se planta vai ter fio banheiro vai com a Skylar tá com cachorro acima e avante tá aqui alguém ali planta spike wing cura 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 tá contigo Marinha Ah que desgraça parceiro que eu achei que ela vinha eu achei que ela vinha da frente que isso cara eu acho que a gente ia ganhar essa partida viu cara nós é mil vezes maior que esses caras aí gurizada mas é mil vezes maior que esses caras aí falou tudo bom conselho tá com um cada um e xiiiixi agora ferrou pc dele travou tirando foto e ligando para a polícia ladrão detectado na residência tirando foto e ligando para a polícia ladrão detectado sei exatamente onde você está vai lá diz sem carga ela não tá pronta um e o que é que ele morreu e não tá plantando Céu 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 sem vida você não consegue se curar sky ele disse que as bolas fazem com a chiquinha pega vai para aqui ó conteúdo e falta só um para tu pega aí a gente já volta aqui na entrada da b na entrada da desculpa vai entrar dá por aqui né pelo aqui é a gente volta lá então espera espera não tá espera não cadê ela aqui foi banheiro muito aqui cara vai voltar não vamos ver vamos ver vamos ver terminar tá foda vai barulho da bebê rapaziada já tem aqui na porta da roca o wingman vai plantar as pai é com vocês em galerinha vai que rolando valeu o amigão mosh pit o jogador do tipo boa falou e logo vindo de e esse boa e o pix nada ainda bora tentar aqui rapaziada tem gente ali o eita porra o vídeo que eu tô ligando com ele que eu vou me atrai só me atrás olha aí olha aí eles vão ver atrás Esses cara tá de brincadeira com nós irmão, metei a mão na cara de todo mundo no time. Segura, vai com tudo, qual é? Qual que é o ult da Sky mesmo? Ela solta uns barulhão. Uns replay atrás dos caras. Quer que eu te de primeira ou espere um pouco? Não, não, esperar vai matar dois aqui. Bangar. Acima e avante. Planta spike, wing. Tá céu, tá céu. Cê encaixa. Cê já plantaram mano, agora é só segurar. Tá contigo maninha. Não, 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 não. Ela cansou de correr. Sem carga. Recarregando. Pega essa ult e ult a lá mesmo. Pega ult de novo. Quer repetir a dose? Ult a lá, ult a lá. Puta aqui. A crash tá pronta. Vai, Falcão. Vai, vai, vai. De novo. Pegou, pegou, pegou um. Ele vai tá mirado. Nossa, sacanagem. Mentira, que cê foi sem querer pra lá. Ó, os caras, foi teu tracê. Ele vai tá marcando. Se for... É não, tá sem o perigo. Muitos, cara. Não atira andando não. Caralho, cara. Que raiva, meu. Faleu. Última rodada deste tempo. Tem que usar tudo agora. Eu me liguei que o tiro tá. Alô, foi. Lá na onde? Na onde eu levei, não guarda nenhum não. Não levei não, mãe. Eu não tô sabendo de nada. Tem carga. Ele tá aqui na direita só. Lá vai, fogo. Tá, tchau. Tá, tchau. Dei 100 na race, mano. Se matou. Calma, dá uma segurada. Vai lá. Sem carga. Tem no... Tem no fundo aí. Aqui, cara. Não existe fuga. Ele vai tá mirando. Boa, boa, boa. Nice. Pega... Ah, não é a última, né? Troca de lado. Tamo aqui porque somos melhores. Esqueça disso. 2A, 2B ou 3A, 2B. Mas é aquele negócio. Comunicação, hein? Virar e tudo mais. Ela vem ali. Relaxa, galera. A. B. Granada! Caraca. A Disney tá no ar. Tem alguém ali. Consegue segurar isso, cara? Ou corre. Entra por essa. O que é isso? Spike plantada. O que é isso? Ah, travou o 10. Bora ganhar essa, porra. Era pra ganhar. Dá muito pra ganhar essa aqui. Dá, uai. Facinho. Eu falo que a gente ganha. Depende da gente, rapaziada. Tem que querer. Você, falou? 50 no Cypher. É lá no B, mano. Pode virar, vai. Acima e avante. Tem alguém ali. Na lata. Boa. Cypher também no 50. Matei. Resta um inimigo. Spike no chão. Laboratório. 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 Joga no plant. Joga no plant. Fecha, fecha, fecha. Joga no plant. Ah, droga. Bora segurar isso aí, rapaziada. Bora jogar certinho. Matou um, recua. Valoriza. Entendi. Entendi. Boa lá. Tem gente ali. Ademigo no vinho. Vou. Sei exatamente onde você está. Deflóde ele, moça. Oxa, relaxa. Vai nada. Vai de base. Calma, valoriza. Recarregando. A spike é dele. É isso. Jogar na calma, nóis é foda. bora bora esses caras não entra nunca eu quero que se lasca pode ser que eles vêm aqui agora hein tá cara não tá cara eu vou pagar por isso cai por isso que é aí pera aí vai para o laboratório que tem ruca vai lá diz e achou um amor que vem aqui que coisa que cor vem 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 valeu tá contigo aninha vai no chão de dois dois morreu tem outro resta um ínimo boa eu pegar o bichinho é melhor aqui alguém fora ele tá com ela não tá tá com a gente aqui tá com a gente eu acho que ela está pronta tá aqui dentro da caixa aí e eu avançamos todos juntos velho nada de bancar o herói eu vou cá calma nós vai longe tá chegando já agora pode ser que eles venham agora e cuidado aí mas mantém a posição fica três no a gente não tem nenhum esmoço eu vou cachorrar ver como tá aqui já como pra ele assim vai ser a gente não disse achou um alvo foi passou lá gente boa 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 pode segurar segurando bomba nasce ela não sabe eu continuo fica ou vai 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 lá para o meu isso que eles vão virar só aqui inimigo no ar gastar um inimigo mas o reino e é nessas horas que os eles começam a se perder lá tá rapaziada mas tem que manter a calma mas acaba com a economia deles nossa não ganha essa mas acaba com a economia dos caras mas calma te vejo do outro lado tem aqui é que o que é que é que tem aqui tá aqui tem aqui tem aqui tem aqui tem aqui tem aqui tem aqui é um dia de gente tem aqui tem aqui e eles mostram foi dada largada Olha a cura! Valeu! Ah, a reina tava ruim também! Boa! 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 Spike no chão! B! Majestão! Boa! Ainda tamo respirando! Não, vai dar tudo certo! Se mexeu com um... Esse cara pega nozinho não tá aguentando... Então, então... Isso aqui vai ser lá no YouTube, hein? Não é, time, dá pressão nos caras aí... Calma, mas mantenha a posição! Pega onde eles estão primeiro! Tem banheiro! Tem gente ali! Ela não tá pronta! Bosh Pit! Banheiro aí? É, mas calma! Tá, tá! Vou continuar, continue! Eles mocaram o céu? Pegaram a ordem aqui no banheiro? Boa, boa! Dá pra vir, pode vir! Boa, boa! Vai lá, vai lá, dá reforço pra Viper! Vai lá, vai lá! Desceu dentro do homem! Boa! Boa! Boa, Vinicius! Calma! Valoriza! Vamos tentar com menos 70! Ele tem 8! Vamos ver o B já! Não, tá com a Sky, tá com a Sky, tá com a Sky! Vou pegar ele e costa, relaxa! Vai esperar gente, tá no bom! Vai pegar um de cada vez! Restam 30 segundos! Ele lutou pra aí, lutou pra aí, lutou pra aí! Tá aí, Guilherme! Restam 10 segundos! Ele tá no ar? Spike plantado! Tá no ar, tá no ar! Mas a Raze tá viajando! Tem carga! O wingman tá desarmando! Só protege a Raze! Boa, tia! Boa! Poxa, achei que eu falei, ué, a Raze tá desviajando porque... Que padre! O cara não viu o cara plantar não? Ele foi fazer um bagulho pro pai dele! Pode crer! Que sazora! Já voltou já, eu acho! Mantenha a posição, rapaziada, naquele pique, hein! Pode ser que seja B mesmo, pode ser que seja A! Só mantém! Ainda não tá ganho, não! É vacilo, nossa! Os caras ficam com duas poucas plantas! Todo mundo aqui! Todo mundo, todo mundo, todo mundo! Não, ô... Tahuca, Tahuca, ô... Acima e avante! Diz e achou um alvo! Boa, vai! Cuidado com o veneno! Cuidado com o veneno! E aí! Vou pra onde, vou pra onde? Pode ir pro B, pode ir pro B, na verdade! Aqui! Dá pra pegar eles! Colocou a câmera aqui na porta da B, no jardim! Tão virando? Pegou de novo! Não, não, não tô virando, não tô virando! Tem... Tão entrando B! Tão entrando B! Calma! Boa! Pega o portal ele, né? Pegou o portal, pegou o portal! Acho que ele não vai vir não, mano! Já vai tá em plantar já! Ele plantar atrás da caixa, tu vara tudo ele! Uta, esse caiu! Tá nele, tá nele! Vamos garantir esse round, gente! Pode botar, pode botar! Restam 30 segundos! Tá aqui! Tá aqui! Ranquei 76! Calma, você já sabe a informação deles! Só segura, só segura, rapaziada! Não dá mole não! Não dá tempo! Ganhando tempo! Boa! Pega meu urdim! Não, tem um grano, tem um grano, tem um grano! Mas se quiser pegar! Tem grana pra caralho! Uma ajudinha caia bem! Esse aí, rapaziada! Agora é hora da gente começar a jogar de verdade, tá? Agora tem que amassar! Jogando do mesmo jeito! Esperando os cara dar cara! Perdendo o tempo deles! E a Raze, agora ela resolve ficar quietinha lá! É, agora ela não fala nada, essa jogabuna! Não, ela nem tá andando! A Dizzy tá no ar! Pode ir daqui mesmo! Explode! Pode ser que seja A hein, rapaziada! Também acho! Espera aí, cara! Beleza! Tem muita gente aí! Tá, tá, tá! Tem muita gente aí! Lá vai fogo! Lá vai cá! Tá contigo, Manin! Calma, valoriza! Virão, 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 virão! Granada! Errou! Virão, virão, virão! Calma, calma! É, tinha que tá um no B, um no B lá, hein! Vai lá, Sky, vai lá! Cê pode ir, vai lá! Já tá plantando, vem! Spike plantada! Tá plantando já, mano! Boa! Vou ver que cê errei! Cadê, Cadê, Cadê! Não vai não, não vai não! Cadê, Cadê! Tá comigo! Vai, desarma! Tá bom, amica, tá bom! Só desarma! Boa, amassou, amassou! Deixa o bicho ir! Pô, deixa... Tá achando o quê? Deixa o meu Bizarre mais alto do trem aí, rapaz! Rapaz, eu acho que tá no jogo pra jogar, né não? Quero que se lasca! Ai, mas ele usa Odin, né? Não, ele... Não, ele... Não, ele... Ele tava reclamando da nossa Odin, pegaram Odin, nem de Odin eles ganham! É isso, rapaziada! Mantém, tá? Se não fosse pra usar Odin, eu ia ganhar o jogo, pô! É isso, irmão, é isso! No campeonato todo mundo usa, cara! Pelo amor de Deus! Não, não, não... Não, não, não... Não precisa atacar não, rapaziada! Nós temos que saber onde eles estão! Vai lá, Dizzy! Dois aí, dois aí! Não sei isso! Tá... Tá tudo long, tudo long! Mano, espera bem direto, pô! Sem caca! Ponto! 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 Calma, calma! Calma, calma! Pode ir pra... Não, garante esse round! Aquece o perito! Já não era aí! Não, não, não... Pegaram o portal com essas costas aí! Tem portal, tem portal! Na direita, tem na direita! Último jogador vivo! Essa é um inimigo! Pesadela já... A luta muito ruxada, muito! Granada! Segura legal! Valeu, 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 valeu! Eu dei mole, virei por onde eu não tava virando! Foi pra tentar pegar por trás em vez de por trás! Sobe, sobe! Vamos deixar eles ganhar não, rapaziada! Que isso, hein? Fazer o que a gente tava fazendo! Dá cara não, dá cara não! Tem aqui, tem aqui, vários aqui! Fecha o Viper! Fecha, fecha! Vá lá! Tem gente ali! Tá contigo, macho! Vem, pô! Vem, pô! Vem, pô! Vem, pô! Mira long pra mim! É, ah! Tem homem aqui! Tem aqui, tem aqui! Fica na P aí! Fica na E-Race! Pô, se calcou, a gente vai tudo bem! Calma, valoriza! 77 no server, 77 no server! Pega ele, amigão! Pode arrastar pra cima! Arrasta pronta! Sai no chão! Vem, pô! Vem, pô! Vem, pô! Vem, pô! Tem, mano! Tem! É só 30 segundos! Vala essa porra a mais! Era pra varar! Tem dois marcando o Diodin! Não precisa nem abrir! Tem dois marcando o Diodin! Cuidado! Boa, refei! Cara, eu não acredito que você tem no vara mais! Acho que no vara, não! Mete, pô! Vara, vara, vai! Ué, porque eu descarreguei o Diodin ali, mano! É porque ele tava mais pro cantinho! Tinha mais um espaço! Só mantém, rapaziada! Que nossa vitória vem, tá? Fizerem mais uma, depois só chama! Acima e avante! Vai tirando! Tem alguém ali! Explode eles! Mostra! Pode ser que você já... Pegaram o portal? Tem banheiro? Fui eu que peguei o portal! Tá contigo, maninha! Tá contando! Tá contando! Tá contando! Aí, aí, aí! Tinha dois aqui na... No fundo aqui da banheira, tá? Cuidando aí! Fica cuidando aí! Fica cuidando aí! 40 no suco! Tá aqui! Tá aqui! Vai com a... Foi dada, largada! Spike plantada! Tem um... Tem um... Aladim! E um no bomb! Pega ele! Aí, ó! Vai, rapaziada! Boa, valoriza! e agora rapaziada a gente não virou tô não irmão bora ganhar esse trem aqui não virou esse treto não bora abrir junto entendeu na outra bem a gente foi muito mal na bem então vamos tentar mesmo aí é isso aí vamos na pena não está falando sem que abrir junto abrir sozinha está lascado e tem que entrar aqui bora no chute mano se para alguém passou isso cura 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 valeu mano 120 no homem meu deus aumenta menos 120 vai aqui no chão tá nas costas e troca de lado não tem o que a gente tá fazendo a defesa não vai destreir não rapaziada da vida nessa boa aí ela não tá pronto tem alguém ali vai ser aí vai ser aí vai ser alguém não tem alguém aqui eu vou pegar as costas dele tá contigo calma valoriza 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 faz comigo valoriza olha vai comigo vem me ajudar aqui vem me ajudar aqui ali vou mirar as costas mira esse pai que me espera aqui tá aqui boa é isso aí manda real para ele troca de lados a gente só tá pecando a gente só tá pecando na hora de entrar na vamos tentar uma B rapaziada aqui ó se não der bom a gente pega portal e fotos para quem vai para quem vai vai para quem vai comigo ai calma jogou lho calma Joguei veneno, hein? 74 e todo Jônia Ruca, eu acho. Acredito eu. Outro pegou o... Calma, se alguém tiver informação, fala. Parcel? Muito ruchada. Usa outra. Boa! É isso. Ganhamos no ataque, agora a defesa é nossa. Odin, tudo que tiver direito, bora. Só vamos fazer o que a gente sabe fazer de melhor e o que fez a gente virar, mano. Que é essa defesa aqui, que a gente tá fazendo certinho. Acho que eu moncionei agora, velho. Vai dar bom, calma. Tá faltando um aqui, não tá? Não, mas mantém aí. Acima e avante. Monte aqui, monte. Calma, quer que vira? Lá, é lá, pode virar, pode virar. Tem long, muitos long, muitos long. Ah, rei não entrou, rei não entrou, rei não entrou. Sem carga. Tô, plantando. Vem, não, pode virar. Vai se plantar. Ganhamos, rapaziada. Chama lá. Se vocês quiserem, chama que vamos todo mundo no último de novo. Bora, chama, 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 chama. Foi. Vambora. Vitória dos Defensores. Parabéns, parabéns. Vocês são foda. Viramos, irmão. Vem, não, pode virar. 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 Tchau.